Vem, meu menino vadinho Vem, sem mentir pra você Vem, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia Você não vai crescer Vem, por favor, não evites Meu amor, meus convites Minha dor, meus apelos Vou te envolver nos cabelos Vem perder-te em meus braços Pelo amor de Deus Vem que eu te quero fraco Vem que eu te quero tolo Vem que eu te quero tolo Vem, meu amor Eu quero te dizer Que o instante de te ver Vem, sem mentir pra você Não vou me arrepender Só vim Te convencer Que eu vim pra namorar Você não vai crescer Você não vai crescer Eu quero te contar Vem, por favor, meus apelos Vem, por favor, meus convites Vem, por favor, meus apelos 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 Vem que eu te quero todo meu